A ovelha desgarrada Se ausentou Eu vou procurar a ovelha Que fugiu do seu redim Por certo, ela está com fome Ferida e tremendo de frio Vem cá, ovelha amada Por ti eu já chorei Andava te procurando Agora te encontrei Procura suas feridas O óleo já preparei Volta para o seu rebanho E obedece a voz de Deus A ovelha comovida Segui o bom pastor Estava arrependida Aquilo que praticou Voltou para o seu rebanho Com dedicação e amor Porque fui bem recebida Querida de alegria Ela então chorou Vem cá, ovelha amada Por ti eu já chorei Andava te procurando Agora te encontrei Procura suas feridas O óleo já preparei Volta para o seu rebanho E obedece a voz de Deus Apareceu Apareceu Um certo homem Um certo homem Que pregou Pra aquela gente Ele dizia Para aquela multidão Para o povo de Israel Os duro de coração Arrependei Vós Arrependei E venha Deus Cantar uma canção Raças de víboras Quem vós ensinou Fugir da ira vindoura Produziste frutos dignos E arrependimentos Assim falou A voz lá no deserto Para aquele povo incerto Cheio de superstição Eu vós batizo Com água e um manto branco Mas Jesus Cristo batiza Com o Espírito Santo Ele estava Em outra ocasião A batizar Nas margens do Jordão Quando vieram Quando vieram Para ter com Ele Vários mensageiros Lhe perguntaram Então Quem és Tu Senhor Ele és Tu Não sou Elias Não sou Abraão Eu sou A voz que crame o deserto Preparai o caminho do Senhor Indireitai as vossas veredas Assim falou A voz lá no deserto Para aquele povo incerto Cheio de superstição Eu vos batizo E vos batizo Com água e um manto branco Mas Jesus Cristo batiza Com o Espírito Santo Apareceu Nas margens do Jordão Um certo homem Um certo homem Que pregou Pra aquela gente E lhe dizia Para aquela multidão Para o povo de Israel Vos duro de coração Arrependei Vós Arrependei E venha a Deus Cantar uma canção Raças de víboras Quem vós ensinou Fugir da ira vindoura Produziste frutos dignos E arrependimentos Assim falou A voz lá no deserto Para aquele povo incerto Cheio de superstição Eu vos batizo Com água e um manto branco Mas Jesus Cristo batiza Com o Espírito Santo Ele estava em outra ocasião A batizar nas margens do Jordão Quando vieram Quando vieram Para ter com ele Vários mensageiros Lhe perguntaram então Quem és tu, Senhor? Ele és tu Não sou Elias Não sou Abraão Eu sou a voz que crama no deserto Preparai o caminho do Senhor Indereitai as vossas veredas Assim falou A voz lá no deserto Para aquele povo incerto Cheio de superstição Eu vos batizo Com água e um manto branco Mas Jesus Cristo batiza Com o Espírito Santo Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Veio a palavra do Senhor dizendo Ao profeta Jonas, levanta e vai A grande cidade chamada Aline Viz pregar o evangelho, anunciar a paz Levanta e vai, levanta e vai A cidade de Aline, viz pregar a paz Levanta e vai, levanta e vai A cidade de Aline, viz pregar a paz Então foi um profeta em outra direção Mas Deus que de tudo lhe pesou a mão Jonas foi lançado no profundo mar E no ventre do peixe se gozado morar Meu mestre me perdoa, eu sei que eu sou errado Do grande temporal, eu sei que eu fui culpado Fugindo para Tarsis, eu desobedeci Se ainda me mandares, eu estou pronto a ir A paz Meu mestre me perdoa, eu sei que eu sou errado Do grande temporal, eu sei que eu sou culpado Fugindo para Tarsis, eu desobedeci Se ainda me mandares, eu estou pronto a ir Levanta e vai, levanta e vai A cidade de Aline, viz pregar a paz Levanta e vai, levanta e vai A cidade de Aline, viz pregar a paz Você acha em festa, esta igreja Em sua vida, mais um ano passa Que essa data, muitas vezes repita Que Jesus Cristo te encha de graça Parabéns, parabéns Hoje é dia de aniversário Que Jesus te cubra de bênção E te livra do aniversário Esta igreja tá congratulando Com alegria, ô querido irmão Aceita hoje os meus parabéns Acompanhado das minhas orações Parabéns, parabéns Hoje é dia de aniversário Que Jesus te cubra de bênção E te livra do aniversário De que Jesus te cubra de bênção E te livra do aniversário Em seu lugar, usted te curra do aniversário E te livra da pincade E te livra do aniversário сь naวย sete da pincade Ali no Chetissemãe Jesus passou, lamentações, solidão, angústia e dor. Até mesmo seus discípulos que tanto lhe amavam. Naquele momento seu mestre querido o abandonaram. Orando, orando, orando no Chetissemãe, o seu suor transformou-se em sangue. Orando, orando, orando no Chetissemãe, o seu suor transformou-se em sangue. Jesus no Chetissemãe estava só. E os seus discípulos que o acompanhavam adormeceram. Foi nesta hora que ele orando pediu ao Pai. Se for possível, passa de mim o féu de Satanás. Orando, orando, orando no Chetissemãe, o seu suor transformou-se em sangue. Orando, orando, orando no Chetissemãe, o seu suor transformou-se em sangue. Amor, orando, orando, orando no Chetissemãe, o seu suor transformou-se em sangue. O Evangelho é poder de Deus, para salvar essa grande nação. Vai, homocidade, vai falar de Jesus. Amor, orando, orando, orando no Chetissemãe, o seu suor transformou-se em sangue. Amor, orando, 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 orando no Chetissemãe, o seu suor transformou-se em sangue. Escute agora o meu conselho, você que tem a sua vida em flor. E deixa o mundo que é tão feio, que vem falar do teu bom salvador. Vai, homocidade, vai falar de Jesus. Pegue a bandeira do Evangelho e anuncia o Cristo da cruz. Seja um soldado bem corajoso, nosso Brasil precisa de você. Pegue a armadura e vem pra guerra, você não tem mais tempo a perder. Vai, homocidade, vai falar de Jesus. Pegue a bandeira do Evangelho e anuncia o Cristo da cruz. A bandeira do Evangelho e anuncia o Cristo da cruz. Seja um soldado bem bem corajoso. Seja um soldado bem corajoso. Seja um soldado bem corajoso. Uma grande multidão acompanhava Jesus O Filho de Deus que trouxe o mundo à luz Um, dois peixes, cinco pães, cinco mil alimentou Toda a multidão comeu, doze cestos ainda sobrou Mais um milagre de Jesus, mais um milagre No deserto abrazador, Jesus fez por amor Para aquela humanidade O homem de Nazaré quer te fazer rebido Quer te livrar da morte, das mãos do inimigo Ele preparou no céu, pra você um abrigo Aceita agora moço, Cristo é o verdadeiro amigo Mais um milagre de Jesus, mais um milagre Lá na cruz ele sofreu, a sua vida deu Pra salvar a humanidade Jesus, o fiel amigo Amigo em bom parágrafo Na luta ele está comigo Combatendo o pecado Jesus, 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 é meu salvador Pessoal Jesus, Jesus, não existe outro igual Jesus, Jesus, salvou a minha alma De vestes brancas De vestes brancas me vestir E com seu amor profundo E frome deste mundo eu vi Jesus, Jesus, é meu salvador pessoal Jesus, 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 não existe outro igual Você que vive lá fora Venha aceitar Jesus Ele nos levará Para o lino céu de luz Jesus, Jesus É meu salvador pessoal Jesus, Jesus E não existe outro igual Música Missionário, pastor, evangelista Tome cuidado Como vi O tentador Pois ele está Rúgido igual um leão Tome cuidado Oh meu irmão Jesus Jesus te concedeu O ministério Você Você Precisa ser Fiel e sincero Dedicando Dedicando Música 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 Você Música 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 Vem agora mesmo, não vem amanhã Vamos caminhar para a cana No fim da jornada, oh querido irmão Junto recebemos nosso galardão A cidade é linda, não há outra igual Calçada, senhor, jaspe é cristal Contente, vamos para a cana Cantando, vamos para a cana Pelas ruas da cidade um homem andava Sem destino, rua abaixo, lá se vai Embriagado com farol se deparou Sem esperar o sinal ele avançou Vinha um carro em alta velocidade E no momento aquele homem atropelou Meu guarda que estava em serviço Nem a placa do veículo anotou Por ali passava um rapaz no carro branco Negou aquele ombro, levou para o hospital Aquele moço vinha da sua missão Era pastor de igreja, moço de bom coração No domingo convocou toda a igreja Para ir até aquele hospital Aonde estava o homem internado Orar por ele e pra Jesus livrar do mal Quando chegaram começaram a oração Aquele homem começou a chorar Ele dizia, sou de fama e a cristal Agora peço perdão e pra Jesus vou trabalhar Pois Jesus Cristo Desta maneira falou Quem não crer com alegria Tem que aceitar na dor Aquele homem Sofreu muito, que horror Mas creu verdadeiramente no amado Salvador Aquele homem Amém Aquele homem Akim Legenda Adriana Zanotto